E aí, gente! Menina Genki! Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2023, Corpus Christi, feriado, mas não podemos parar. Projeto para sábado e domingo pronto. Bora para o galpão, bora carregar o carro. Vem comigo! E aqui já fui para dentro do Brutus, as caixas acústicas. São dois subs, são dois retornos, são quatro PAs e vai mais duas, três, quatro caixas ainda que estão aqui fora. E já está a mesa ali, tem a mesa de som analógica. Vai para dentro do carro também. Duas QSC K8. E aqui nós temos uma mesa Maqui, analógica de 8 canais e também um microfone Kadochi sem fio duplo. Vai para dentro do carro já já também. Todos os tripés revisados, limpos, pronto para carga. E com esse maravilhoso cenário ao fundo, vou encerrando o expediente de hoje. porque está começando a esfriar, já estou meio gripadão, pode piorar. E amanhã a gente continua com a saga da carga para o final de semana. Continuando no dia seguinte aqui, imprevistos né? Olha, muitos lembram dessa caixinha aqui né? SOS. Olha só o que aconteceu com ela. Depois de mais de dez anos de uso, os cupins resolveram atacar ele. Poxa vida, ou eu queimo ele, ou eu taco um produto aí. Depois eu vejo o que eu faço. Tentei colocar nessa maletinha aqui, não coube. E infelizmente vai ter que ficar nesse caixote aqui por enquanto. Eu gosto dessa daqui porque ela é rasinha e é fácil de procurar as coisas né? Aqui já não, aqui já é um pouquinho mais fundo. Mas vai ficar por aqui. O case de SOS agora mudou de case. E nesse case aqui a gente coloca todos os cabos desse tipo assim com régua, de curta metragem até quatro metros. E também esses cabos aqui para conexão, para alimentar os equipamentos. E vai bastante aqui também, já vai cheio esse case aqui só com esse tipo de cabo. Já nesse case aqui couberam quinze extensões entre sete e vinte e cinco metros. São quinze extensões. E aqui é o case dos cabos XLR, um de cinquenta metros, um de trinta metros, dezesseis de vinte metros, vinte e um de dez metros. Será que dá? Os menores vão em outro case, não cabe mais aqui. Já nesse case aqui tem quatro espicom para ligar as caixas passivas. Mais doze cabos XLR de cinco metros. Mais oito de dois metros. E mais dois P10 P10 de linha, três P10 P10 de linha. De doze metros e meio. É cabo, hein? Resolvi levar dois nuvens de LED para fazer uma graça lá no palco. E deixa o cliente contente também, né? Tem essas coisas também. Entregar mais. Sempre a mais. Nunca a menos. Temos. Essa parte é ok. Tudinho devidamente ticado. O projeto conferido. A parte do som também, praticamente tudo ticado. Só falta pegar algumas coisas no estúdio. E está pronta a carga. Ainda bem, porque daqui a uma horinha eu tenho aí uma reunião com o cliente da semana que vem. Então... Vamos que vamos! Uhul! É amanhã. Amanhã é sábado. Vamos para um evento para fazer com esses equipamentos aqui. Domingo também. São os mesmos equipamentos que já estão dentro do Brutus. O sol já está indo embora. E... Ainda bem, né? Hoje não precisei ficar até mais tarde aqui. Graças a Deus! Ah! E para quem ainda duvidava que eu faço a carga sozinho... Hahaha! Olha aí, ó! Olha só! Notou, né? Hahaha! Pois é! Essa van aqui é a única que me restou. É... O caminhãozinho. Vendemos durante a pandemia, porque estava com muito tempo parado. E... Essa daqui é relíquia, né? Não posso vender. Estou com ele desde 1997. 26 aninhos de história junto. Já virou um caso de amor já. Não posso largar ela. Então, é... A gente carrega tudo nele hoje. É uma van de... Na realidade, de passageiro. É... Eu que botei essa... Tirei os bancos aí. Coloquei essas... Esses tecidos... Preto Lycra que a gente usa em... Eventos, né? Está tudo colado aí dentro aí. Para o pessoal não ficar xeretando dentro. E... É assim que a gente transporta nossos equipamentos. Né? É... É uma van que está desde zero comigo, então... É... É velhinho, mas... Ainda dá para o gasto. E está aí... Meu Brutus. Mitsubishi L300. Meu... Companheiro... De... Guerra. Sabadão. Salsão brilhando. Estrada maravilhosa. Bora a Arujá de novo. Onde é que vamos dessa vez mesmo? Ir para o Country Club. Ah, vamos passear hoje? Vamos. Aham... Com esses equipamentos aqui? Uhuuu! Abatecer... 45 libras... Vamos, hein? Arroz da Manis... Saindo agora para Rodo Anel. Sentido... Norte. Agora é só cuidar para o Brutus não passar de 80. Tem que respeitar a velocidade de caminho. Olha isso. Já saímos do Rodo Anel. Estamos na... Castelo Branco. Cá estamos na Marginal. Tietê. E agora... Cuidar produtos. Não passar de 60 crores. Ai, 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 ai. Vamos para o vento passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salzão. Tem que aproveitar. Vodovia Ayrton Senna. Ou esse trouxe por aqui hoje. São 6 faixas disponíveis. E o Brutus? São 90. Tietê. Tietê. Coisa mandando sair à direita em sentido a aeroporto de Guadaluz. Acho que agora ele vai mandar pra Dutra Dutra Agora sim, Dutra Mas podemos andar só a 90 Mas vai ter trânsito aí na frente E vamos ter que andar uns 20 Pronto Parou Aconteceu alguma coisa aí Foi isso e fazendo um caminho diferente hoje Bom Acho que ela tá sabendo o que tá fazendo né O Waze fazendo uns caminhos muito loucos aqui Nunca passei por aqui É, o Waze trouxe pelo lado contrário hoje Olha só pra onde eu saímos pelos lados do... Estada dos vados do lado contrário Mas chegamos aqui, ó Um minuto antes Um minuto antes E a esquerda Virando a esquerda Ok Vamos tentar entrar aqui Chegamos no Nippon Country Club Aí sim Preparada pra curtir também? Uhul Eu tô preparado pra curtir É bom demais pra curtir também É bom demais pra curtir também É bom demais trabalhar Bagunça toda aqui, ó É cabo espalhado pra curtir também É cabo espalhado pra todo lado É pedestal de um lado Equipamento de outro E ainda a nossa house Ainda não está ainda Feito acabamento É cabo descendo de um lado Cabo subindo pro outro Olha isso aqui Olha só isso aqui Ainda temos que arrumar Tudo essa bagunça aí É, muito bom, muito bom Mas pelo menos tá tudo ligado Parece que tá tudo falando Temos que fazer o acabamento Precisamos fazer os ajustes Falando em acabamento Olha quem tá ali, ó Colando os fios Colando o fio pra ninguém tropeçar Deixar tudo certinho Olha só os cabos descendo lá É feio, não é não? Então, daqui a pouco a gente vai arrumar tudo isso daí E a parte de sonorização Estamos aqui com essa parte da frente aqui E temos também mais caixas intermediárias Lá no salão E vamos tentar mostrar pra vocês O que é que a gente tá fazendo no dia de hoje aqui Olha só Essa é a parte central da coisa Aqui nós temos aqui A mesa Maqui Digital E cadê os consoles com volume Aqueles botões todos Esse cara não tem Mas também não confundam isso com Stagebox Isso daqui é uma mesa de som sim Chama-se DL32R da Maqui E onde está o controle dele? O controle dele a gente faz através do iPad Não tem aquele controle físico Então nós temos aqui o iPad Que controla tudo Tudo que tiver que fazer naquela mesa A gente controla através do iPad Tá ok? Fácil, né? Quando tiver que regular o som Vai lá no meio do salão Você regula de lá mesmo Quando tiver que regular o palco A gente vai lá e regula de lá mesmo Não precisa vir pra cá Aí volta pra lá Ou fica gritando pra alguém Então é uma mão na roda Ficou muito legal, né? Isso já faz 10 anos que a gente usa isso Então é muito legal A parte aqui da mesa Nós temos aqui algumas Tocador de mídia, vamos dizer assim Vai ter um computador ali E tem aqui um songbox do pessoal da casa E nós mixamos primeiro Numa mesa analógica pequena Também da Maqui Apenas de 8 canais Tá vendo que não entra nenhum microfone nele aqui, tá? O microfone tá entrando tudo lá na mesa digital Que é o coração ali Então é só pra fazer a mixagem aqui Das mídias E a gente manda pra lá Pra esse canal chamado Playback O resto é tudo microfone Nós temos um, dois, três, quatro Microfones Shure E mais dois microfones Kadosh E onde é que tá entrando esses microfones aí? Tá aqui, ó Fisicamente eles estão aqui, ó Microfone um, dois, três, quatro Shure E um, dois, Kadosh São seis microfones Sem fio Atuando aqui Nesse evento Ok? E fisicamente eles saem Os cabos daqui E são interligados aqui na frente Um, dois, três, quatro, cinco Seis microfones O Playback que tá vindo de lá Entra aqui Pra ser mixado Nessa parte de entrada Daqui pra cá Entrada Daqui pra cá é saída Né? E o que que tem tanto cabo na saída? É Aí é que mora É Assim, vamos dizer assim Um mapeamento, né? Do que você faz com as caixas acústicas Né? São saídas, né? Você mixa E cada caixa Você ouve o que você quiser ali Né? Se você quiser ouvir O microfone um mais alto Do que o microfone dois Se quiser ouvir O playback mais alto Mais baixo Imagina uma banda tocando, né? Cada instrumento tocando E cada músico Quero ouvir um pouquinho mais alto Cada instrumento Do que o outro músico Então, cada saída dessa daqui A gente pode mandar Para cada músico Que fica lá em cima do palco Né? Então É dessa forma que funcionam as saídas E no nosso caso aqui Nós estamos usando aqui Pro PA Quatro caixas acústicas Uma dessa daqui Que é a Eletro Voice Mais aquela lá Que é a Maqui E similarmente do outro lado também Eletro Voice e Maqui Só que a Maqui Ela é amplificada E essa daqui É passiva O que são caixas ativas E o que são caixas passivas? Ativas Aquelas são caixas Que tem o amplificador Dentro dela E você só manda um sinal E ela própria Amplifica o sinal A nível audível Para as pessoas A caixa passiva Ela não tem Amplificador Interno Então eu tenho que Amplificar o sinal Antes de mandar para ela Né? Então por isso que Eu estou trabalhando aqui Com Esse amplificador da Crown XTI4000 E eu estou amplificando O sinal Que sai da mesa Vem para cá Em um dos canais Tá? Então eu mando para cá E daqui Ele me manda Para as duas caixas Para a direita E para a esquerda Volume da esquerda Volume da direita Para mim Controlar Essa caixa aqui Ok E A outra caixa Passiva São as caixas De retorno De retorno Ela não tem Amplificador dentro Então o que eu tenho que fazer? Eu mando Um sinal Amplificado Já através Desse amplificador JDL Que está aqui No nosso Hack também Ok? E as outras caixas As outras caixas Não precisam De amplificador Então eu mando O sinal Direto dos cabos Do próprio Da própria mesa De som Digital Eu já mando Para as caixas Ou seja Aquela caixa Da lateral E desse lado Também Estão indo Um sinal Sem amplificação E temos também Mais duas caixas Lá No meio Do salão Ali Correto? O que que significa Aquelas caixas lá? Então é mais para cobrir O fundo do salão O fundo do salão Esse salão aqui Hoje nós vamos ter Um evento aqui Com aproximadamente Mil pessoas Nesse ambiente Então É complicado Né? Fazer chegar o sinal Até o fundo Então a gente coloca Um sinal De uma caixa Amplificada Aqui no meio Do salão Para que o pessoal Do fundo Também possa ser Contemplado Com as pessoas Falando Com as pessoas Cantando De repente Está tendo um showzinho E para poder Contemplar O pessoal Aqui do fundo Também Só que tem um detalhe O som É um negócio Lento Né? Para propagar No ambiente O que que a gente faz? A gente coloca aqui Nessa caixa aqui Nós temos que colocar Um delay Nessa caixa É Ou seja Se não colocar o delay O som que vem Lá da frente Vai chegar atrasado Para o pessoal Que está sentado Nessa região Para trás E nessa caixa Eletricamente O som chega Antes Do que o som Que vem propagando Propagando Pelo ar Então As pessoas Que estão sentadas Daqui para trás Vão ouvir As pessoas Que estão falando Lá no palco Em duplicidade Ou seja Muitas vezes Uma caixa Que você colocou Aqui Para melhorar O som Do ambiente Acaba piorando A situação Porque as pessoas Começam Além do Da reverberação Natural do salão Começa a ter Essa duplicidade De Você começa a ouvir Alguns milissegundos Atrasado O som que vem Lá na frente Você ouve Primeiro Essa caixa E depois Vem o som Que está vindo Do PA A gente chama De PA Aquelas quatro caixas Que acabei de explicar Lá na frente Então O som que vem Do PA Chega atrasado Em relação A essa caixa Aqui Então A gente vai lá Na mesa de som Ou se a caixa Tivesse recurso A gente Faz ele Atrasar um pouquinho A saída do som Aqui Em relação A aquele De lá Para que Para que Ele A hora que O som Da frente Estiver chegando Aqui Ele libere O som Daqui para trás Aí O pessoal Daqui para trás Não ouve mais Em duplicidade O som Vai estar Casado No tempo Então É um recurso Que a gente Utiliza Quando tem Reforço De caixas No meio Do salão Então Atenção Vocês que colocam Sempre caixas No meio Do salão Muitas vezes Você acaba Estragando A sonorização Apenas Se você colocar Caixa Em paralelo Por exemplo Com O da frente Por causa Desse detalhe É a física Você olha Por exemplo Um cara Daqui a 100 metros Por exemplo O cara Está batendo Um martelo Você já deve Ter percebido Isso Quando o cara Bate o martelo A imagem Vem antes O cara Senta o martelo No prego Aí depois De alguns Milissegundos Você escuta O barulho Então É a mesma coisa O som Chega atrasado Lá No Público Que está Atrás Daquela caixa Então Tecnologia Está aí Para isso Então Você vem Aqui Na mesa Do som Ou seja No iPad E você Pega Aquela caixa Que você Programou Lá atrás Por exemplo Que é O nosso EKX12 EKX12 Aí você Entra na configuração Dele aqui E você Vê As configurações Dela aqui E você Coloca aqui Um delay Vamos ver Quanto eu coloquei De delay Coloquei aqui 20 metros 20 metros Ou seja 58 Milissegundos E Você vai falar Mas 58 milissegundos Vai dar diferença Pior que dá Pior que dá Mas é É um recurso Que a gente coloca Para poder Colocar Em sincronia As caixas Que estão lá No fundo Tá bom Então é isso aí O que mais Que nós temos Por aqui As caixas De subgrave As caixas De subgrave São esses caras Aqui O próprio nome Já está dizendo Ele empurra O som Grave Aqueles Então São duas caixas Que a gente coloca Aqui Para poder dar Esse reforço Dos graves E por que Fica aqui embaixo Porque o grave Ele não precisa ter Visada Ele São aquelas ondas Mais Espaçadas São os graves Então Ele preenche O espaço Com Essas ondas Essas senoides Então ele propaga Tranquilamente Pelo espaço Sem precisar Estar envisada Diferente das altas Frequências Por isso Nós temos que colocar Os alto-falantes As caixas acústicas Que emitem os sons Dos médios Para cima Na parte de cima Para que ele possa Propagar Lá para o fundo Do salão Ok? Então é isso aí Espero que tenha gostado Esse daqui É o nosso Job de hoje Estamos no Nippon Coffee Club No salão social E hoje Estaremos aqui Com o final Do campeonato Que está acontecendo Aqui De tênis Tênis de campo E hoje a noite Vai ser O jantar De premiação Desse campeonato É isso aí Daqui a pouco A gente volta Tênis de campo 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 É a primeira vez que eu vou ser uma homenagem ao seu velho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Estamos aqui, dando uma volta, descendo pela rampa e subindo para dentro do Brutus. Acho que falta pouco agora. Temos dois ajudantes aí hoje e a minha tia que está lá dentro ainda também. E estamos aqui, finalizando mais um serviço aqui no Nippon Country Club. Meio podre, hoje já é domingo, duas e dezessete da manhã e... Bora, né? Resul, eu vou dormir hoje. E biz, budget. Bora dormir. Tchau. 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 Tchau.